Olá a todos, trago-vos mais um vídeo. Desta vez é um vídeo de open bag, mais ou menos, de produtos da Mary Kay. O meu contacto com a Mary Kay nunca foi muito intenso. Eu já experimentei alguns produtos desta marca, nomeadamente uma linha para as mãos, que era mãos de seda. Se não é este, o nome é parecido. Portanto, consistia em 3 passos de esfoliação e hidratação das mãos e eu gostei muito. Agora, a nível de cosmética propriamente dita, de produtos de beleza, de maquilhagem, tive um contacto muito superficial, apenas com alguns produtos e foi uma coisa muito superficial, como vos digo. Recentemente, uma menina entrou em contacto comigo pelo Facebook, ela se chama Sofia e desde já quero-te agradecer e deixar-te um grande beijinho, aliás. Ela é revendedora independente desta marca e ela perguntou-me se eu poderia enviar os produtos para que eu pudesse fazer uma revisão e mostrar-vos e pronto, e deixar o contacto da Sofia, obviamente, caso alguma de vocês tenha interesse em adquirir esta marca. Eu recebi este pacote ainda há minutos, portanto, isto é mesmo uma open bag. Eu não vou, obviamente, falar-vos aqui de... nem me vou estender muito acerca dos produtos. É mesmo para vos mostrar o que é que eu recebi. E depois irei fazer uma review. Se calhar no blog acho que faz mais sentido, porque posso ir a fotografias a melhor detalhe e posso realmente fazer uma revisão mais eficiente. Então, está aqui o pacote. Eu recebi hoje, como vos disse. A Sofia sempre me perguntou que tipo de produto é que eu queria testar. Eu deixei inteiramente à consideração dela. E pronto, e vamos lá. Eu vou começar, então, por este produto. Eu abri a embalagem, olhei para os produtos e vi muito rapidamente o que era, mas nem sequer abri e não fiz absolutamente nada. Então, este aqui é um desmaquilhante para olhos. Portanto, ele diz que não tem óleo e que é para desmaquilhar a zona dos olhos. Eu acho essas embalagens deliciosas da Mary Kay. Acho muito bonitas e o próprio logotipo eu acho interessante. Eu gosto imenso. E então, está aqui o produto. Eu não sei se conseguem perceber. Ele tem assim uns brilhos fabulosos. Eu julgo que ele é bifásico. Não sei, mas estão a perceber. Ele tem assim uns efeitos aqui que se concentram no meio da embalagem, muito engraçados. Mas o que eu vou fazer é, vou deixar aqui de lado a embalagem até ao final do vídeo para ver se ele efetivamente é bifásico. No entanto, é como vos digo, é a primeira vez que estou a ter contacto com o produto. Não me vou alongar muito. Só gostava que as meninas que conhecem algum dos produtos que eu vou experimentar deixassem aqui embaixo nos comentários a vossa opinião, o que é que acharam, etc. Bom, este aqui é uma máscara de pestanas. Mas, I love black, ok? Eu julgo que é para volume. Não tenho a certeza. Pelo menos, parece-me. No entanto, vamos ver. Eu depois, na revisão, vou-vos falar destes pormenores todos. Agora é mesmo para vocês verem o que é que eu recebi. Eu não queria estragar a embalagem para depois tirar as fotos bonitinhas para o blog. Ok, é assim. É assim a máscara. E ele diz, Lash Love Máscara Wimpetus. Deve ser o nome dela, não sei. Então vamos ver a escovinha. A escovinha é assim. É bastante maleável e o produto é mesmo preto. Mas pronto. Estou ansiosa para experimentar. Até porque tenho algumas máscaras em uso. Algumas, quer dizer, umas três. Não é assim nada, comparando com muitas de vocês. Mas não estou muito satisfeita com as que tenho. Já estou um bocado saturada. Depois, este tem um lipstick. Ok. Vamos então ver a cor. Parece-me bonita. A embalagem também é muito bonita. É preta, charmosa. E a cor é esta que vem aqui. Deliciosa. É um vinho lindíssimo. Gostei bastante. É um vinho lindíssimo. Gostei bastante desta cor. Acho que agora para o inverno... Eu gosto imenso de tons avermelhados. Eu tenho o hábito de cheirar as coisas. Mas, por acaso, não cheira a nada. Mas, gosto imenso deste tipo de cores. Também gosto de cores mais claras e vibrantes. Mas, assim, este tom mais sóbrio. E pronto. E agora traz aqui duas coisinhas. Eu vou começar por vos mostrar. Ah, check color. Eu acho que check... Acho que é... Bocheixas. Não tenho a certeza. Mas, pronto. Ele é assim. Eu julgo que será um blush. Mas, não sei. Eu também não vou fazer swatch porque... Que bonito. Porque eu queria tirar a foto ao primeiro. Mas, eu julgo que ele é um blush. Eu julgo que ele é um blush. Acho que... Acho que é um blush. Não sei. A cor é lindíssima. Eu não vou fazer swatches. Mas, adorei. Adorei. Eu gosto muito... Se for um blush, efetivamente... Obviamente que... Mesmo que seja um blush, podemos usar como sombras. Mas, eu estou a dizer aquilo que a marca diz que é. Se for um blush... Eu adoro este tipo de blush. Porque dá aquela corzinha e dá um glow ao mesmo tempo. Faz-me lembrar um... Se bem que agora é diferente. Faz-me lembrar um blush que eu tive da Beauty UK que adorava. E agora, um pó mineral. E é o beige número 1. E as caixinhas também são amorosas. E ele... Acho imensa piada. E ele é assim. Super matte. Ele para o inverno acho que me dá. Pobre eu nem pensar. Mas, acho que sim. Que para o inverno está ótimo. Agora só não percebeu. É porque é que as embalagens saem assim. Não é assim para nós pormos nas paletas. Não sei se a America tem essa vertente. Mas, pronto. Aqui está. É uma coisa que eu... Pronto. Não tenho assim grande conhecimento desta marca. Como vos disse e volto a repetir. No entanto, assim muito rapidamente. Aquilo que eu tenho a dizer sobre os produtos que eu tenho aqui. A minha primeira sensação é que são produtos com muito boa apresentação. Parecem ser bons. Parecem ser bons. E, pronto. A embalagem, todo o packaging, todo o... É tudo muito, muito delicado. E eu gostei imenso. É a minha primeira sensação. A minha primeira... Aquilo que eu sinto em primeiro contacto com a marca. Portanto, não testei nada. Vou ainda testar. E agora, vamos ver como é que está o desmaquilhante. Eu julgo que ele é mesmo bifásico. Estão a ver a diferença? Daqui para baixo, parece ser um óleo. E agora, se agitarmos... Fica fabuloso. Estão a ver? Ele fica... Muito engraçado. Parece tipo uma nuvem que está lá dentro. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se vocês conhecem esta marca, gostava que me dissessem aqui nos comentários. Como é que tem sido a vossa experiência com estes produtos? E se têm algum produto igual ao meu, também gostaria que me dessem algum feedback. Quero então deixar-vos aqui um grande beijo e um especial para a Sofia. Mua!